É isso aí, meninos e meninas do Canto do Cová! Estamos de volta! E pela primeira vez estamos fazendo um podcast! Meu convidado é o mesmo do último vídeo, Roberto o Sombra! Quem sabe mal que se esconde os corações do meu irmão? O sombra é só... É o seguinte, parabéns brasileiro! Você é contemplado por mais um país falido! Porque literalmente, foi isso que a nossa amada presidente disse Nesse final de semana, que a partir do primeiro de dezembro Ela não vai pagar mais nenhuma conta que não seja essencial Resumindo, salário de professores, conta de água e luz E despesas de qualquer outro órgão federal Resumindo, foda... E quanto ao pessoal que vive de cabide eleitoral Digo, Bolsa Família Cara, como eu falei antes, esse pessoal provavelmente Pra evitar uma guerra civil, a nossa amada presidente vai manter o Bolsa Família Porque segundo ela mesmo, ela não vai mexer Também, claro, né? Quem não vai querer ter 40 milhões de escravos à sua disposição? Bem, cara, infelizmente, enquanto a gente se lasca aqui no Brasil Trabalhando feito um bando de filhos da mãe Sendo estuprado literalmente pelo governo Se você não for assaltado Ser abordado pelos pedintes Comprar balinha em ônibus Pra ajudar os necessitados E a gente ainda paga maravilhosos 50% de imposto, cara É o Brasil O país é uma piada, bicho Literalmente Welcome to Brazil, my friends Nós sabemos que o país já está falido, né? Com a... Com os carrapatos e parasitas da Petrobras E nas outras instituições privadas Bem, literalmente O dinheiro voou, meu irmão Então, quem quiser sobreviver, cara Pegue o seu barquinho e corra pra Miami Corra pras montanhas Porque daqui pra lá, meu amigo O negócio vai ficar sério Eita que a coisa tá séria Bem, eu acho que no meio de tanto problema Uma boa ideia seria jogarmos na Mega Sena, não é? Infelizmente Para nós, humildes brasileiros Que ficamos na fila Encarando aquele sol desgraçado Do lado ali fora da lotérica Onde o tio tenta lhe empurrar uma água A dois e cinquenta Meu amigo Se enganou, cara Porque Segundo a galera tá contando aí O cara que ganhou nessa Nessa bolada de duzentos e trinta milhões, mano Adivinha quem é O dono da lotérica? E o SEF? E nós sabemos de quem é ele, não é? Então, meu amigo Já era, cara Esse dinheiro também foi roubado e desviado Sabe o que é, meu querido? É que essa estação me dá uma amnésia Diga lá Diga lá Quem é o mano O IOSSEF aí O nome do cara é IOSSEF Nassaf Ex-deputado condenado Do pelo sempergente A lotérica No site da Receita Resumindo Tem roubo aí, minha irmã E do grande Cara Bem Esse negócio do IOSSEF, cara A polícia federal já caiu no pé, acredita? A galera já tá Tava olhando aqui umas Umas reportagens E a polícia federal já descobriu Que No sorteio da Da caixa econômica Na lotérica Os caras estavam botando uma bola Mais pesada Do que as outras Justamente pra esses números Ser sorteados Diga aí, escrotagem Foi o mesmo caso De um cara que ganhou 200 vezes na lotérica Foi o mesmo golpe De 30, 40 anos atrás No tempo do colo É tanta corrupção Pra cá e pra lá, cara Quando foi que começou Essa merda mesmo? Você sabe De onde surgiu A corrupção no Brasil? Não Meu amigo Isso surgiu No dia 1º 25 de abril De 2500 Quando as capitanias de Cabral Desembarcaram no Brasil E chegaram pros índios E deram a eles Um buquê De trinquilharias Um machado E um facão E disseram Meu irmão Quero comer aquela índia Mas quando os portugueses Embarcaram aqui Encontrar aquele monte de índio Pelado E aquela arrumadinha Da gostosa Buscava seco no mar Mais de 6 a 7 meses Tudo seco Morrendo de fome Tudo doido Então viram aquelas índias peladas Chegaram pra índio Índio Min querer comer Cu Tá aqui machado E tá aqui facão Eu quero comer índia De montão Sim Os portugueses Chegaram aqui Querendo comer índia Mas onde é que tá A corrupção aí Cara Uma história aí De um pau Brasil Que andou dando sopa Também né Bem Segundo os historiadores O Brasil Ficou abandonado Depois foi descoberto Os portugueses Ao contrário das Ao contrário Das colônias espanholas Que já existiam Viram de ouro E prata Aqui no Brasil Não tem a porra nenhuma Cara Só mata o índio pelado Então os portugueses Olharam um pro outro Amigo Vamos embora Que nessa porcaria Não tem droga nenhuma aqui Então vazaram Cara Então enquanto eles vazaram Vieram os holandeses E os franceses Que descobriram aqui Uma relíquia muito rara Naquele século Que seria O corante vermelho Que originava-se Do árvore Que deu nome A nosso país O pau Brasil Então Eles começaram a explorar Essa madeira Então de repente Isso chegou nos ouvidos Dos portugueses Que o rei soube Que caramba Bicho Estão roubando tantinha Dinheiro lá E a gente não viu Cara Como é que a gente faz Para recuperar isso Bem Eles disseram assim Chamaram todos os nobres E perguntaram Se alguém se habilitava A colocar uma colônia No nosso humilde E recém descoberto O país Mas infelizmente Os nobres não quiseram Porque era um país Lugar sujo Imundo E também tinha índio Que comia gente É isso mesmo Eles matavam Os portugueses E comiam Como se comiam Que se come um porco Na refeição Então meu amigo O que que houve né Vamos pegar Todos os ladrões Estupradores Assassinos Que estão nas prisões Mendigos E vamos jogar pra lá Para matar os índios E colonizar o país Essa é a nossa Raiz literária Cara É o Brasil Então começou assim Os portugueses Querendo meter o pau Nas índias E levar o pau Do Brasil Isso aí meu amigo Então Digamos assim Vamos lá Depois que mataram Todos os índios Colonizaram Fizeram as primeiras Capitanias hereditárias Então Nosso amado Rei de Portugal Que vinha fugindo De Napoleão Isso o que Uns 100 50 70 anos depois Viu pra cá Dizer meu amigo Essa porra é minha Eu vou levar o que der E foi assim Que foi o primeiro Saque literário Do Brasil O rei chegou E levou tudo Porque Portugal Estava falido Após a guerra Dos 100 anos Bem Terminamos aqui Queria agradecer Meu grande colega Roberto Sombra Que não Pôde comparecer Fisicamente Mas Pelo menos Aqui Vocalmente Né Tchau 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 Tchau